Queria ouvir tua voz, sentir o gosto do seu beijo Curtir a sensação, saciar esse desejo Ganhar um pouco do seu tempo e... O minha força, os seus abraços Pelo menos um pedaço do seu coração Pra ter certeza que o seu olhar não foi em vão Completamente apaixonado, eu estou em suas mãos Vou te pegar, te agarrar, te consumir Quero jamais te possuir Eu vou me jogar em você Vou te pegar, te agarrar, te consumir Quero te amar, te possuir Eu vou me jogar em você Queria ouvir tua voz, sentir o gosto do seu beijo Curtir a sensação, saciar esse desejo Ganhar um pouco do seu tempo e... Minha força, dos seus abraços Pelo menos um pedaço do seu coração Pra ter certeza que o teu olhar não foi em vão Completamente apaixonado, eu estou em suas mãos Vou te pegar, te agarrar, te consumir Vou te pegar, te agarrar, te consumir Quero te amar, te possuir Eu vou me jogar em você Eu vou me jogar em você Vou te pegar, te agarrar, te consumir Quero te amar, te possuir Eu vou... Eu vou... Eu vou... Em você Vou te pegar, te agarrar, te consumir Quero te amar, te possuir Eu vou me jogar em você Yeah, 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 yeah Obrigado